Funcionários de um bloco na 203 Norte acham 550 reais e procuram a dona do dinheiro. Ao lado do dinheiro, tinha um recibo de 13º salário. A sua atenção, a reportagem de Márcio Freire. No dia 30 de novembro, uma mulher que passava pela 203 Norte encontrou uma quantia em dinheiro enrolada em um papel e entregou na portaria desse prédio. No plantão do dia 30, minha colega de serviço do dia, ela passou uma pessoa aqui e entregou esse dinheiro para ela. Até então ela saiu à procura, vê se encontrava a dona do dinheiro, mas impossível. E aí à noite eu cheguei e peguei o plantão dela, ela me passou o dinheiro. Junto com os 550 reais, tinha um recibo do 13º salário. No comprovante de pagamento, aparece o nome de Girlene Gomes dos Santos. Isso aconteceu há duas semanas. E de lá para cá, a equipe aqui do prédio começou uma campanha pelas quadras para tentar localizar a dona do dinheiro. Eles acreditam que essa mulher que perdeu os 550 reais trabalha por aqui mesmo, pela região. Do prédio não era porque a gente conhece todo mundo aqui, né? Mas aí também ninguém passou a procurar e a minha colega deu uma andada por aí para ver se encontrava, se era de algum bloco, mas sem sucesso. Edson conta que em quase 20 anos de profissão, nunca tinha passado por uma situação parecida e tem certeza que o dinheiro está fazendo falta. É uma parte de déficit terceiro, né? E deve estar precisando muito. E no final de ano todo mundo precisa de dinheiro, né? Não é nosso. Agora o que o Edson mais deseja é poder devolver esse dinheiro e ficar com a consciência tranquila. Porque se fosse eu que tivesse perdido, eu estaria preocupado e ia sentir muita falta, né? E eu acredito que a pessoa que perdeu deve estar precisando bastante. Bacana. Bacana demais a atitude desses funcionários desse condomínio aí na Asa Norte. Você vê o endereço aí, ó, SQN 203 Norte, bloco C de Cebola, lá na portaria. O nome que está no recibo é Girlene Gomes dos Santos. Esse, repito, é o nome que aparece no recibo do décimo terceiro salário. Para receber o dinheiro é só procurar a portaria do Bloco C, então, da 203 Norte. É evidente, leve um documento, né? Para que você possa comprovar que você é a Girlene. Ok? Balanço acompanha!